Um homem da pele morena, cabelo e barba bem preta, hoje bem cedo pela manhã, enquanto ele tomava uma xícara de café, ele pronunciou o teu nome, falou uma frase com o teu nome para uma pessoa, redobra a tua atenção que eu vou ser objetivo nessa revelação. Tem um homem, eu vejo algumas características, ele é da pele morena, mais puxado para o escuro, moreno mais escuro, se o homem tem a barba bem feita, a barba alinhada, barba e cabelo da cor preta, bem preto, se o homem, enquanto ele toma uma xícara de café pela manhã, ele cita o teu nome, ele fala de você para uma pessoa, e ele fala coisa boa, escuta e redobra a tua atenção, essa revelação está sendo liberada na tua vida, numa quarta-feira, dia 11 de outubro, e eu não vim brincar com a tua crença, muito menos com o teu coração, pelo contrário, eu vim entregar uma palavra séria da parte de Deus. Se você não acredita, eu te respeito, pode sair deste conteúdo, mas se ficar, saiba que a tua vida Deus vai revelar. Coloque o teu nome com fé, com muita fé, porque Deus trabalha com fé. Coloca o teu nome nos comentários que eu quero orar por você, pela tua casa, eu quero orar pela tua vida sentimental, pela tua família. Aproveita, dá o coração aqui para fortalecer o profeta, que todo dia está na labuta, sendo boca de Deus na internet, ouvindo críticas, mas sendo fiel àquilo que Deus revela. Se possível, faça um voto, abençoando o profeta com mímico e estrela, e Deus multiplicará. Escuta, porque esse homem, ele falou de você e ele falou de algumas qualidades, de algumas características tuas, eu consigo ver nitidamente esse homem te elogiando. Ele tem um sentimento, há nele um sentimento muito grande por você. Eu vejo que vocês se conhecem, eu vejo que vocês conversam, eu vejo que há sim um sentimento afetivo nascendo entre um e outro, mas em uma mesma partida, no mesmo cenário que nasce um sentimento de um para o outro, nasce também muita insegurança, porque os dois vêm de relacionamentos traumatizantes, relacionamentos abusivos, relacionamentos que não deram certo. E há uma barreira muito grande emocional que impede de essa afetividade se concretizar. Só que escuta, porque esse homem fala que você é a mulher que ele quer passar o resto da vida. Eu vejo ele citando o teu nome, falando que além de bonita, além de ser uma mulher educada, você é uma mulher de bom coração e isso chama a atenção dele. Pela manhã bem cedo, enquanto ele toma uma xícara de café, um homem moreno, eu vejo a pele mais escura, eu vejo barba e cabelo bem feito, bem preto, os alinhados, homem bonito, atraente. Esse homem fala de você e ele fala com muita, mas com muito fervor no coração. Enquanto ele cita o teu nome, enquanto ele fala das tuas características, eu vejo o coração deste homem fervendo de desejo e vontade de estar ao teu lado. Pois bem, o Senhor está dizendo que vocês vão se conectar, aleluia, há uma conexão muito grande entre vocês. Mas para que isso aconteça, é necessário que você lance, coloque, entregue esse relacionamento nas mãos do Senhor, pois o Senhor vai cuidar de tudo.